Ah, os opostos não se atraem Ah, o amor e a possibilidade Ah, os opostos não se atraem Ah, o amor e a possibilidade Te quero na orla, você quer no shopping Te quero na vida, for you, this is nothing Ah, os opostos não se atraem Ah, o amor e a possibilidade Ah, os opostos não se atraem Ah, o amor e a possibilidade Prefiro o bem ou você o Ben Affleck My love is for sale Your love is fatality Ah, os opostos não se atraem Ah, o amor e a possibilidade Eu tomo um chá Discuto com a bola, você debate os cadernos Ah, os opostos não se atraem Ah, o amor e a possibilidade Minha pizza é de frango, a sua de caviar Querido oposto, cansei de te amar Amém Amém